Legendas por TIAGO ANDERSON Tentei de longe de bo Precisa de bo sorriso para alegrar Precisa de bo voz que é para calmar Precisa de bo olhar que é para guiar Um mês te abri para completar Já me cansa de enganar, amigas Entende que bo precisa saber O foi um dia que coisa aconteceu Até hoje nunca esquecer Não estava a dar tudo para que eu volte Não estava a dar tudo, que eu batei mais uma vez Nem força por um minuto, toco outra vez Sem bo, tudo é bo, sem gosto e sem cor Me é metade, me é sem bo Moda dia, mestre de sol, assim Precisa de bo Minha alegria, minha consola, é só bo Minha melodia é boa Minha vida, minha mundo é boa Minha autoestima é boa Minha tudo é boa E sem medo de arrepender Outra vez Sem bo, tudo é boa Sem gosto e sem cor Me é metade, me é sem bo É bom, se eu fui bom Não estava a seguir e nunca pude notar Até hoje não estava a perder E não estava a fazer Tudo que era para que eu volte Não estava a dar tudo, que eu batei mais uma vez Nem força por um minuto, toco outra vez Sem bo, tudo é bo Sem gosto e sem cor Me é metade, me é sem bo 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 Me é metade, 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 me